Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado. Meus amados irmãos, um pequeno, um breve vídeo para o pessoal do Sola Escritura ou do Somente as Escrituras. Se não estiver nas Escrituras, eu não acredito, eu não aceito. A pergunta é, foi feita ao pastor, posso frequentar uma igreja onde é uma pastora que prega? Vamos ver a resposta do pastor, tudo está na Bíblia. Posso frequentar uma igreja onde a pastora é quem prega? Eu quero lhe dizer que se você quiser dar apoio a alguma coisa antibíblica, antiscriturística e falsa, frequente tal igreja. Veja, ele vai dizer que se você quer frequentar um local onde é antibíblico, antiscriturístico e que é falso, frequente tal igreja. E o que dizer, meus irmãos, das auto-intituladas pastoras, apóstolas, bispas e etc? O que dizer dessas auto-intituladas mulheres aí, pastoras, bispas, apóstolas? E todas elas, todas as igrejas, vão dizer que os dons ministeriais são para homens e mulheres. Não é somente para homens, são para homens e mulheres. Como se um dom ministerial, ou seja, exercer um ministério na igreja, fosse exercer o ministério do pastoreio na igreja. Deus, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, chamou doze apóstolos, doze homens. E os sacerdotes na igreja são homens, sempre foram homens. Presbíteros, diáconos e pastores, ou seja, bispos. Então, essas igrejas que se intitulam as igrejas bíblicas, na verdade são as igrejas da ideia mais nova, ou mais recente, mais fresca, do auto-intitulado pastor que abriu a sua própria igreja. Então nós podemos ver que essas confusões no meio protestante, e todos se baseiam e dizem estar fundamentada nas escrituras, é somente desunião, desentendimento e auto-interpretação das escrituras fora do magistério autêntico da igreja. Por isso, volto a dizer, igreja bíblica, igreja que vive segundo as escrituras somente a igreja católica, e não a outra. Por quê? Porque a igreja é quem interpreta as escrituras. Não eu, não você, não qualquer indivíduo aí, em qualquer lugarzinho, em qualquer momento. A igreja é quem interpreta autenticamente, com o magistério autêntico da sucessão apostólica, as escrituras. E não um leigo lá ou cá, a não ser que esse leigo interprete segundo aquilo que a igreja sempre interpretou. Deus abençoe você e só a escritura é fruto de uma divisão causada por Lutero e gera mais e mais divisões. Deus abençoe.